Hum, quem tem medo de voar, de avião, de helicóptero, muita gente com certeza prefere ter o pezinho no chão. Pois é, muito desse medo vem de que durante a história a gente perdeu ídolos da música, do teatro, da cultura, do esporte. Pois é, confira nesse vídeo vítimas famosas de desastres aéreos. Mas curte, comenta, compartilha. Plata social começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo falando sobre vítimas famosas de acidentes aéreos com a cantora e atriz Alia, ou Elia como queiram. Ela faleceu em 2001, no auge da sua carreira, aos 20 anos de idade. Ela deixou os Estados Unidos para ir até as Bahamas e gravar um clipe, um novo clipe, após concorrer a vários prêmios como melhor atriz e melhor cantora do ano. Mas o avião, infelizmente, caiu por estar com muito peso. Outra vítima para os americanos foi o ator Aldi Murphy, considerado um galã da década de 1960 e 70. Pois é, ele que foi soldado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, ficou famoso por filmes de faroeste e também por ser um galã. Mas, infelizmente, ele faleceu após um acidente de avião em 1971, causando uma verdadeira comoção nos Estados Unidos. Outro choque para os americanos foi a morte do cantor Buddy Holly, uma das principais expressões do rock and roll na década de 1950. O cantor morreu durante sua turnê. Na ocasião, foram vítimas do mesmo acidente os cantores Ritchie Wallen, que era famoso pelo La Bamba, e Jalice Perry, conhecido com o nome artístico de The Big Pop. A data da morte dos artistas é 3 de fevereiro de 1959, conhecido como o dia em que a música morreu nos Estados Unidos. Chegamos à América Latina para falar de um grande ídolo do tango, Carlos Gardel. O cantor morreu em um acidente de avião durante uma de suas turnês. Ele estava em Medellín, na Colômbia. Gardel compôs o tango Por Uma Cabeça, ou Por Uma Cabeça, que ficou famoso ao ser dançado por Alpatino no filme Perfume de Mulher. Até hoje, ele é considerado um dos maiores nomes dessa música quente, o tango argentino. A cidade de Medellín também foi palco de um acidente que abalou o mundo do futebol e o Brasil. Em 2016, um avião que levava a comitiva do time da Chapecoense para a Colômbia acabou caindo próximo ao aeroporto. Faleceram 71 pessoas e seis sobreviventes, entre eles o Jackson Fulman, que acabou se tornando um tanto quanto cantor e vencedor do superstar da TV Globo. Até hoje, muita gente fica triste ao falar sobre esse acidente. Outro acidente envolvendo o mundo do futebol foi com um jogador argentino, Emiliano Sala, super jovem. Ele era craque do Cardiff e estava indo da França para a Inglaterra quando seu avião acabou caindo no canal da mancha. Foi uma verdadeira comoção na Argentina. Dias depois, o corpo do jogador foi encontrado. Até hoje, dizem que ele poderia se tornar um dos maiores jogadores de futebol da história. Outro acidente, dessa vez aqui no Brasil, que se tornou uma comoção nacional, foi o falecimento de Fernanda Vogel. O modelo, no auge da carreira aos 20 anos, ela morreu afogada quando o helicóptero em que estava com o namorado João Paulo Diniz caiu em alto mar em 2001. O namorado e o piloto, no entanto, conseguiram nadar até a praia de Maresias, no litoral de São Paulo, e sobreviver. Foram alguns dias de muita agonia, mas ela foi encontrada sem vida. Gabriel Diniz morreu em 27 de maio de 2019, em uma queda de um avião de pequeno porte que seguia para Maceió, mas acabou caindo durante o percurso no litoral de Sergipe. O cantor de forró, que estava no auge da carreira, preparava uma surpresa para a noiva Caroline, que fazia aniversário na mesma data. O artista tinha somente 28 anos e causou uma comoção nacional. James Herney era um dos maiores compositores dos Estados Unidos e, por que não, do mundo. Você poderia não conhecê-lo, mas com certeza já ouviu as trilhas sonoras que ele compôs. Vencedor de dois Oscars, ele foi responsável pela trilha sonora do filme Titanic, de 1997, a trilha sonora mais vendida da história do cinema, faleceu quando seu avião acabou caindo nos Estados Unidos. Já ouviu falar na maldição da família Kennedy? Pois é, esse é um recorte, então a gente não vai falar sobre essa maldição, mas vai falar sobre o John Kennedy Jr., um galã dos anos 90, que quase namorou a apresentadora brasileira Xuxa Meneghel. Ele faleceu junto com a esposa e a cunhada quando viajava de Nova York para Massachusetts. O avião dele acabou caindo e ele foi mais uma pessoa dessa família, da família Kennedy, que morreu em uma tragédia. Também teve Kobe Bryant, que infelizmente faleceu ao lado da filha Gigi Bryant em 2020. Astro da NBA, ele acabou participando de um acidente de helicóptero em 26 de janeiro de 2020, quando levava o time da filha para jogar em Los Angeles. Infelizmente, próximo à cidade, o helicóptero acabou caindo. Ele, a filha e companheiras de time dela também acabaram falecendo. Leila Diniz foi uma das maiores espetaculosas atrizes brasileiras. Faleceu aos 27 anos em 1972. Era ex do Chico Buarque, uma mulher que era considerado um furacão do Brasil. Quando retornava da Austrália, onde foi receber um prêmio, ela acabou, infelizmente, perdendo sua vida, quando o avião de uma companhia japonesa explodiu na Índia. Tem mais, tem os Mamonas Assassinas, um grupo que fez muito sucesso em 1996. Com a agenda superlotada, Dinho, Júlio, Bento, Sérgio e Samuel conquistaram o Brasil. Mas, infelizmente, quando retornavam de um show em Brasília para São Paulo, o avião, infelizmente, acabou caindo na Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo, e eles foram vítimas desse acidente. Voltando para o esporte, o Rock Marciano, boxeador americano, campeão mundial dos pesos pesados de 1952 até 1956, um dos maiores nomes da história. Ele morreu aos 45 anos. Marciano, um amigo de infância e um piloto, morreram após um avião bater em uma árvore ao tentar aterrissar com mau tempo na cidade de Newton, em Iowa, nos Estados Unidos. Mas ele, com certeza, entra para a história desse esporte. Também tem o ator brasileiro, o ex-nadador Romulo Arantes, que faleceu num acidente de Ultraleve no ano 2000, dois dias antes de completar 43 anos na cidade de Maripá, Minas Gerais. No acidente, também morreu o copiloto, Fábio Amorim, de 24 anos. Vale lembrar que Romulo Arantes era um galã da TV brasileira nos anos 1980 e 90. Ele fez Sassaricando, Sexapil, entre várias outras novelas de sucesso. Também tem o Rich Valens. O cantor morreu em 1959, mas talvez você lembre mais desse cara aí, que na verdade é o ator e diretor Louis Diamond Phillips, que viveu o Rich Valens no cinema, no filme super consagrado, O La Bamba. Rich faleceu no dia em que a música parou, nesse acidente que chocou os Estados Unidos em 1959. Em 1959, ele faleceu e sua música continuou fazendo muito sucesso. O ministro do STF, Teori Zavascki, era um dos caras que lutava na Lava Jato brasileira, mas infelizmente acabou falecendo quando o seu avião caiu no mar em Paraty, no Rio de Janeiro, em 2017. Na ocasião, também faleceu o piloto e um empresário que estavam no avião, além de duas mulheres que acompanhavam o ministro para tratamento de saúde no litoral carioca. Para encerrar esse vídeo, um dos maiores nomes da política brasileira, o doutor Ulisses Guimarães, que com certeza, você que tem mais de 30, 40 anos, sabe que esse foi um dos brasileiros que mais lutou pela democracia. Doutor Ulisses é considerado um dos pais da Constituição brasileira. Ele faleceu num acidente de helicóptero em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em 1992. Com ele, acabou falecendo sua esposa, um piloto e um casal de amigos. Vale lembrar que esse é apenas um recorte. Na descrição tem mais informação e quem quiser se aprofundar sobre o assunto, tem na internet. Mas quer ouvir as músicas, a trilha sonora do Ploco Social, segue o link aqui na descrição. Quer falar com a gente? Facebook, Instagram, Twitter, manda um recado, Ploco Social. Tchau, tchau!